Tá fervendo, é a leste, oeste, a norte, a sul e na baixada É só de uísque, red, burro, tá fervendo E eu vim te passar o conselho, é só os moleque top com as damas de vermelho Tá fervendo Fervendo que o baile tá fervendo Ouro no pescoço, anel cabuloso, gelo de coco na taça de uísque Sacado, pacote, cacho, camarote, reservado nossa área Cabelo cortado, perfume exalando, leque, saldo, pôde, de acordo com você Aeropostale, cristal de hora, um brinde pra família, faz o chandão Ó que firmeza, o red absoluto, tá na mesa, na bancada, os padrões Tá fervendo, é a leste, oeste, a norte, a sul e na baixada É só de uísque, red, burro, tá fervendo E eu vim te passar o conselho, é só os moleque top com as damas de vermelho Tá fervendo É a leste, oeste, a norte, a sul e na baixada É só de uísque, red, burro, tá fervendo E eu vim te passar o conselho, é só os moleque top com as damas de vermelho Tá fervendo, tá fervendo Tá fervendo, tá fervendo Ataque pra um boteiro Diz quem não quer dar um rolé de camaro Muito confortável, eu disse o que tu gosta Vim te fazer um convite bacana Se liga, bandida, na minha proposta Chama as amiga, me liga mais tarde Quem tô da balada, bom dia, bem-vindo ao final de semana Descontrolado, no final da noite eu não durmo sozinho Reclamações atual, fiel Já faz o tempo chegar a ser constante Que o vagabundo é o ladrão da cena Não se contenta no vício da amante E elas brigam até puja cabelo Por causa de um fato chamado Ciume, se tu tem dinheiro, tu vira o assunto Já relência a nossa costura Mas tá fervendo É a leste, oeste, a norte, a sul e na baixada É só de uísque, red, burro, tá fervendo E eu vim te passar o conselho É só os moleque top com as dama de vermelho Tá fervendo É a leste, oeste, a norte, a sul e na baixada É só de uísque, red, burro, tá fervendo É só de uísque, red, burro, tá fervendo E eu vim te passar o conselho É só os moleque top com as dama de vermelho Vem que o baile tá fervendo Ataque o pão, uma delícia Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafuncsp.com O site que é um estouro Opa-ha-ha-ha-ha-ha Tchau, tchau.